Toca meia galovânia quando destranca? É quase. Dá pra lembrar. Vestígio. Philip Hasselbeck. Um velho videogame da infância. Um lugar familiar. Uma memória obscura. Quebra... Quebra? Dali. Ih, caralho. Mais um. Mais um. Feliz Off York Games. Nossa senhora, toda vez isso né, mano? Feliz Off York Games. Mamãe Nossa, tá alto, né, mano? Deixa eu baixar aqui direto no Windows Mamãe Ei, seu pai e eu planejamos ir pra Itália por duas semanas durante nossas férias Ah, manda por mensagem e foda-se o filho, né? É assim, já conversa direto, já vai direto Que porra é essa, mano? A gente sabe que você recentemente teve um tempo muito ruim no trabalho E ficamos pensando se você queria tomar conta da nossa casa enquanto a gente tá fora Poderia ser uma boa oportunidade pra você ir pra algum lugar mais familiar seu O que você acha disso aí? Mover Ah, olha que legal Caralho, é outro Para, mano Olha, eu pisco ainda por cima Meu personagem pisca Tá, dá pra mover até aqui Ah, eles estiveram muito ocupados renovando o lugar desde que eu morava aqui Eu deveria achar o quarto de visitas e colocar minhas coisas lá Tá bom Ah, dá pra girar aqui assim Ah, maneiro, maneiro o jogo assim Maneiro, maneiro É bem diferentinho Nossa, piscar é complicado, mano O que que é aqui? Gatinho Ok, eu deveria aguar as plantas antes que eu esqueça Onde tá, onde tá o regador Gatinho, gatinho Tá, eu vim dali Aqui não dá pra clicar Tá Quadro Não tem nada aqui, pelo visto Aqui, cozinha Aqui Pra regar a plantinha Vamos regar Reglar Re Vamos rir A plantinha de mamãe e papai Aham Será que eu tenho que devolver agora? Vou morrer Só TV aí, né, mano? Fechei ano Ah, aqui Fechar todas as plantinhas, então Água plantinha Água plantinha Ah Eu não tenho nada planejado Até amanhã Eu deveria Checar o O sótão Pra algumas coisas velhas É, eu preciso de uma Ferramenta pra puxar aquilo Ah não, mano De novo não Sótão de novo não Eu tô ficando tonto Tá me dando certo Certo treco Ficar girando De novo, mano Subimos Videogame Ah, meu Velho Tribox Ó Caralho de um tribox, mano Tá porra Foda Legal que eles Guardaram aqui Com todo esse tempo Será que ainda funciona? Mano, foda Beleza Preciso achar o A velha TV analógica E ligar ela Espero que Eles Guardaram ela também Porque essa TV aqui Não funciona, né? Merda Aqui Beleza Eu acho que eu vou colocar Na sala de visita Vou jogar, moleque Vamos lá, moleque É nóis que o Tribox Focar Tá É É Uma vez em cada ano O morto pode comunicar Com o vivante Para lhe dar mensagem Um é escolhido Para se levantar Do morto E se tornar O courier Ah, tá A gente tem que levar A mensagem Mail Madness Memento Mori Tá, a gente tem que levar A mensagem Porque a gente é Caveira Trick Hold space in there Ah, tá Dá para fazer até manobra, mano Eu amava esse jogo Quando eu era criança É, ficar pilotando Os níveis A atmosfera Tinha alguma coisa Que realmente especial Que eu sentia nisso aqui Level 1 Objetivo Entregar tudo 200 pontos E pular Por cima Por cima Do moinho Tá Tem tempo Feliz de ouvir Que eles estão Num lugar melhor Obrigado Tá Tô entregando Carta Pro pessoal Que morreu Ih, caralho Eu caí Rest in peace Ah, mais tempo Boa, moleque Caralho Caralho Você viu essa Aqui Ah Eu me senti muito Culpado Desde Desde que eu Recasei Eu recasei de novo Recasei Ah É muito Eu tô muito feliz Em saber que Eles entendem Eu amo vocês dois Ai, caralho Eu caí Ela é viúva Recasei Eu casei de novo É recasar Eu acho que Deveria estar certo Ah Eu nunca pensei Que eu iria Ouvi Dela de novo Obrigado Tá Tô mandando cartinha Dos mortos Diretamente dos mortos Cartinha Só vamos Você tá feliz É Orgulhoso de mim Eu desejo Eu queria que você Tivesse falado isso Pra mim Quando eu era criança Ih, caralho Você tá orgulhoso de mim Eu queria que você Tivesse falado isso Quando eu era criança Não agora Depois de muito tempo Você viu essa manobra Ai, caralho E essa aí E essa manobra Tá, tem que fazer Dezoito Duzentos Não Dezoito Dezoito Dezentes Dezentes pontos Dezentes Dezoito Boa Só mais uma Só mais uma GG GG Completei tudo Acontece Acontece Eu bati aqui Nada Musicão Musicão A música Foi o mais rápido Vai acabar o tempo Não Vai para as ruínas De pedra Tinha alguma coisa Logo atrás De mim Nada Você me deixou morrer Eu juro Que eu escutei Algum barulho Vindo do banheiro Bom, não faz isso não Mano Vindo do banheiro Investigar Olhar Uma foto Do meu amigo Marcos Deve ter Deve ter Deve ter Estado Naquela viagem Não Ah, deve ter sido Essa foto Daquela viagem Não muito tempo Antes dele morrer Para, 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 para Não Não olhe para isso Não olhe para isso Isso vem quando você pisca Que porra foi essa? Isso deve ter sido Alguma coisa Conectada Com aquele jogo Eu preciso achar Descobrir mais Sobre isso Preciso jogar mais Caralho, eu quase banei alguém Quase banei alguém, gente O mouse não fica preso no jogo O mouse não fica preso no jogo Quando eu vou para a direita O mouse vai para outra tela Focar, nível 2, objetivos Todas as cartas, 200 pontos Entrar no portal Eu aproveitei Todo segundo Eu aproveitei Cada segundo De comer Canibalismo Não é não O seu corpo Morto Que porra é essa? Não posso olhar Mano, que susto Porra Essa caralha Dessa merda Entrei no portal Uma vez Espera Oh, caralho Batei Calma Entrei no portal Beleza Outra porra Viu Obrigado Querido Tem sido Muito Solitário Aqui Sem ele Fantastic Caralho Que susto Porra Para com essa merda Ah, não Uma carta Da minha irmã Pera Não, não, não Você caiu Você está morta Ixi, pior jeito Que eu descobri Nossa senhora Nossa senhora Não, caralho Caiu Não Ai, caralho Casa de arrombado Mano, é muito controle de play 1 mesmo Essa porra Porque não dá para controlar nada Eu não sei para onde eu estou indo Aê Pera Não é minha culpa Que eles caíram Eu gosto de viver Lá em cima Tá, eu acho que o pessoal caiu dessa casa No caso Porque a casa é tão alta Precisa fazer ponto agora Caíram da casa ali Que a gente estava tentando subir E estão xingando o cara Filho da puta, mano Sua casa é maior alta Eu morri Pariu, velho Tomar no cu, velho Caralho, falta pouco tempo Fudeu Fudeu Fudeu, não vou conseguir É, vou ter que ir de novo, gente Diminuir os pontos que eu preciso Faltou tão pouco É, as mesmas coisas Voltou tão pouco, mano Metade do tempo eu gastei tentando subir naquela casa Oh, porra Oh, porra de controle merda Vira, vira, caralho Os piores controles que eu já vi na minha vida Uma cacetada da merda Caralho Pegue isso aqui Oh, caralho Oh, caralho, mano Fantástico Uh, view Que isso Hotel Ah, mano Faltam três pontos Pelo amor de Deus Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ele vindo e gira Entrar no portal de novo Oh, porra Vai, filhote Vai, caralho Dá pra eu andar Ok Ok, eu preciso ir pra casa Agora o Marcos Mamãe falou que eu não posso ficar fora depois das nove da noite Meus pais ficam muito putos depois se eu venho pra casa muito tarde E eu mesmo Ah, ok Bom, termino... A gente termina o level amanhã, então... Claro Ei, você quer ver... Ah... Como é? Você quer vir comigo pra eu ir pra casa? Ah, eu tô muito cansado Aquele filme que a gente assistiu me deixou com muito medo Ah... Você não pode, pelo menos... Can you follow at least? Você não pode seguir, pelo menos... Ir junto comigo, pelo menos até a floresta? Ei Coloca esses headphones Ouve pra algumas músicas no caminho pra casa E você pode... Ah, você pode ficar com meus fones até amanhã Ah, claro Obrigado Eu vejo você depois, então Você vai ficar de boa Ih, não ficou, não Insira o disco 2 Agora, onde tá esse disco? Ah, eu acho que ele me entregou o disco 2 Não me entregou, não? Ai, meu Deus do céu Filho da puta do caralho É, ele me entregou o disco 2, mano Onde tá esse quarto mesmo? Que eu esqueci, porra Disco 2, level 3 Todos 200 pontos Pular sobre o trilho do trem É, eu vou dar uma fase na neve Fase na neve é muito foda, mano Eu acho que meus vizinhos não... Não conseguiram passar, sei lá, as férias, não sei Depois que eles foram nevados Caiu neve neles, morreram de neve Acho que é isso É, porque tá cheio de neve mesmo Os vizinhos tá cheio de neve Morreram Morreram de neve Ah, o trem Morreram de neve 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 Foda, foda Tá dando errado, hein Oh, caralho Não consigo sentir minhas pernas Ah, eu tinha tanto ponto ali Isso aí deu, isso que deu Oh, já foi GG, moleque Tem que só pular em cima do trem agora Fantástico Terrifico Tô com medo do que vai acontecer agora, isso sim De frente com o trem, de frente Ai, caralho Eu adoro ele travadaço, caindo Far out Luteos Eu não conseguia ver nada Era o Marcos Tá nevando aqui dentro É ele Eu tô aqui, Marcos Eu tô com você, desculpa Igual jogo Vestígio Vestígio A gente era o Olavo Que lindo Muito bom Muito bom esse Não, ó Eu achei legalzinho É uma ideia legal Agora A narrativa Ficou muito solto Muito antes Saiu Que bonito, mano Que bonito Deu uns sustinhos É, tem falta de gato isso Faltam três, gente Faltam três A gente conversou por horas Ele ficou conversando com o monstro Foi difícil de entender Mas foi ficando melhor Assim que a gente conversava mais Isso me contou Isso, esse negócio me contou Que veio de um lugar Não tão longe Pra Ficar por aqui Pera Ah tá É de outra dimensão Veio de uma outra dimensão Não tão longe É, mas Mas ele subiu uma dimensão Ao invés de ir pro lado Ah tá Isso era uma Fazia parte de um inteiro De uma vez Um aventureiro Ah Isso não sabia Por que que veio Mas Isso sabia Que isso não era Pra acontecer Isso era pra ser Uma coisa inteira Parte de um todo Mas E Isso era assustador Olha como a mãe tá Meu Deus do céu Ela errou o caminho É, então Nossa senhora E é um negócio Todo acontecendo Era supostamente Pra ser um todo Parte de um todo Era pra ser um todo E era assustador Deixar mais coisa aqui Aqui Isso falou que Isso falou que Que tava Faminto Pra ser Um todo To be Que veio Que veio pra mim Realmente parece Que tá meio assustada A criatura Coringou A criança Coringou Completamente Ih Segura aí Negócio É bom pra negócio Um cofre Ih A gente tá Na parte dos Dos patrão Moleque Tamo como Foda Skeleton pussy Que que é isso Mano Otafuck Que velho E um pc Seu computador Seu computer Tá Tá em risco Incidentes Incidente 1 Uma foto Evidência Propriedade Polícia Texto Na Na manhã De 8 de abril Quatro Jovens Descobriram Um corpo Enquanto Estavam filmando Um vídeo Urbex Não sei Pra série De terror IRL Backrooms Ih caralho A identificação Conclusiva Foi impossível Por causa Do dano Da face E tava Faltando as mãos Cortes Muito Limpos E Marcas de serra Nos ossos Indicava Remoção Das extremidades O O Formulário Não conclui Um trauma Facial Intencional Foi Similarmente Intencional Com várias Fraturas Indicando Crime Passional Análise De DNA Também Prova Difficuldade Pelas Pelas condições Extremamente Tóxicas Do lugar A identificação Somente Bracelete De amizade Tibias Então Bracelete de amizade Danificado Foi achado Também Que pela Naquela hora Tava Faltando O Pingente Principal Que era Um Esqueleto Cartoon Tocando Trompete É Tá com Vírus Mano O PC Mas de qualquer Forma O O Suficiente Do bracelete Permaneceu De boa Pra polícia Concluir Que o corpo Pertencia A uma Criança Que Tava Desaparecida Última vez Foi vista Indo Para Um Aniversário Festa De aniversário Ao Estabelecimento De Crianças Outpost 3000 Entrando Numa Van De Algum Desconhecido Que Parou Por lá Em algum Ponto Durante Depois Do jantar Na hora De Diversão De boa Pra você ficar Fazendo o que você quiser Durante o aniversário Os pais Não conseguiram Identificar Positivamente O bracelete E as roupas Ah não Eles conseguiram Positivamente Identificar Que as roupas Eram Dessa criança Mas não conseguiu Identificar O corpo O corpo Tava muito ruim Propriedade Da polícia Evidência A U8T Ice Peak Tá Esse aí É isso aqui Eu não sei Agora eu acho Que a gente vai Pra o É O 1 Era desse aqui Agora o 2 É desse aqui É uma Uma agulha de gelo Foi achada Em possessão Do Do Craig G8 Ima Durante A realocação Do acampamento Ele tava usando Isso aí E na iniciativa Tá Acharam Enquanto tava Limpando O lugar Tinha sangue Na arma Consistente Com Oito Uma criança Local Foi Foi Ela tava desaparecida Muitos meses Antes Enquanto nenhum Corpo Foi recuperado DNA Achou Foi achado DNA Nesse Nesse negócio Aqui Nessa criança O senhor Gimas Fala que ele é Inocente Glima Na verdade É Glima Esse oito Aqui Falando que Ele achou Essa arma Embrulhada Em vermelho Na red And white Ah tá Numa meia Vermelha E branca Durante Alguma coisa Noturna Que ele fazia Enquanto essa meia Foi achada Nele mesmo Nenhum par Foi recuperado Então só tinha uma meia Mesmo Com ele Mais questionamentos Foram Foram impossíveis Porque Mr. Glima Foi achado Morto Com Muitas Porradas Com muitos traumas De porrada Enquanto Nenhum dos Três Um carro Uma van Tá difícil Essas texto aqui Mano Uma van foi achada Abandonada Blá 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 Enquanto todas as marcas Distinguíveis Foram removidas Alguns traços De Roxo E verde De pintura roxo e verde Foi achada Nas portas No lugar das portas A parte de trás Da van Continha um número Bem grande Em sangue Em cima de todo o carpete E assento Não dá pra ver nada disso Tem uns cinco ali Deve ser assento O cofre Talvez Que a gente está indo atrás É que é o que que é isso Meia 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 Ih caralho É um refrigerador bem grande Recuperado Blá 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 Parque Inicialmente recuperado E selado Com fita isolante A polícia foi alertada Para blá 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 Quando Algum Algumas pessoas Estavam passando Descobriram uma grande quantidade De blá 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 Eu acho que é Sangue É De poça de sangue Embaixo dessa geladeira Mas análises revelam Blá 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 Depois de remover Essas fitas Foram achados Não menos Do que seis corpos Todos os seis corpos Tinham Blá 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 E blá blá Estavam perdendo alguma coisa Estavam perdendo alguma coisa Dente de todos os seis corpos Concluí Seis Seis Tá Esse aqui é seis Contaminação cruzada Faz a identificação Positiva ser impossível Mesmo repetindo o teste Mostrou Nada do que Doze fontes Então eu acho que tinha Doze fontes de sangue Nisso aí Em adição Um Blá 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 Uma Uma Camiseta de Uma escola Foi Acho que foi recuperada A Manga direita Tipicamente Tem uma Um olho Um gato de três olhos Que é o mascote da escola Foi removido Tá Tem uns números aqui Só quero ver o que tem aqui Ó Bem-vindo Booyah Novo É o Equipo Eu continuo esquecendo De fazer backup De todas as minhas coisas Sexy Ponto JPG É uma É uma Madaga Sagos A Girl Um monte de espada Mano Safe Ah É aqui que vai usar Então Vamos ver Oito Talvez Oito de abril Porque é um Dois Três Quatro Cada Cada um Vai dar uma Aqui também tem um oito Ali né Aqui tem um cinco E aqui tinha seis Será que aqui o primeiro é oito É oito Talvez Porque é oito de abril Não sei se tem algum Algum outro Número aqui Seria Oito Oito Cinco Aqui falou que tem Um número aqui Que não falou qual que é né Só tem esse cinco aqui São quatro dígitos É São quatro Errado Oito oito Não dá não Talvez o primeiro Não seja oito 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 Cinco Meia Não Oito Três Cinco Meia Mas por que seria três Esse aqui É que tem oito aqui Tá vendo Oito aqui Oito aqui De novo Tá falando consistente Oito Parece que esse aqui é oito mesmo Quatro Oito Por causa do quatro Vamos ver Não Isso que eu não sei se é cinco Aqui também Porque esse aqui falou que tem um número Ó A parte de trás da van Continha um número Ah tá Não Não é Não é Isso aqui Pode ser cinco mesmo Eu tinha entendido errado Eu tinha entendido que tinha A pessoa pegou o sangue E escreveu um número Mas não Só falou Só tinha vários Várias coisas de sangue Na parte de trás da van Cinco Mas por que cinco aqui? Inúmeras coisas É O segundo é oito É esse aqui parece ser muito oito Porque tá trocando oito Com várias coisas aqui E é o É o Coiso oito Como chama? Evidência oito E aqui o cinco É a foto do carro Sim E aqui Eu acho que é seis Porque tá Mano Tem seis 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 De novo e de novo Seis 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 Então o último é seis também É mais o primeiro Que eu não sei Qual seria Que não tá escrevendo o número Tem mais alguma coisa aqui? Não Tá na imagem Dois Mano Não tinha visto esse dois Mano Então é Dois Oito Cinco meia Dois Oito Cinco meia Aê Aê Um presente Eba Não tinha visto na imagem Tinha um dois Eba Presente Mais um